Buenos dias, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, seja bem-vindo ao Devocional Vida Abundante, Devocional Diário. E hoje eu quero falar com você sobre algo que você não gosta. Nem eu sempre gosto, mas é necessário. Aliás, a nossa bênção está em fazer isso que eu vou falar para você agora. Hoje eu vou falar sobre obediência. Obedecer. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência. A salvação, por outro lado, foi acessada, ou melhor, foi conquistada, porque houve uma obediência, obediência irrestrita, de ir à morte e morte de cruz por parte do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você, pensar com você, num episódio interessante. É considerado o primeiro milagre de Jesus na Palavra de Deus. A água transformada em vinho, lá em Caná, da Galileia. Que diz assim, Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Nessa versão aqui, né? N-T-L-H. Ainda não chegou a minha hora. Então, ela disse aos empregados. Ela quem? A mãe de Jesus. Maria. É muito comum dizermos que o milagre realizado ali nas bodas de Caná foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Contudo, o mesmo João, que é o único a descrever esse milagre nos Evangelhos, encerra seu livro declarando que Jesus fez muitos outros milagres, né? E que se todos eles fossem escritos, nem no mundo inteiro caberiam todos esses livros. Ai, ai. Sabe? Este milagre, ele foi atrelado a uma obediência. E Maria aqui nos ensina sobre obediência. É interessante isso aí. Jesus não estava sendo mal educado com ela. Pelo contrário. Ele estava ali dizendo o seguinte. Que ao responder a sua mãe desse modo, não significa que ele não se importava com ela ou que não tivesse respeito por ela. Pelo contrário. Apenas nos ensina que o reino de Deus, e no reino de Deus, não há privilégios. Maria, ao agir daquele modo, demonstra que devemos depositar nossas esperanças somente naquele que tudo pode fazer, Jesus. Desse modo, temos muito a aprender com ela, Maria. Ela não é a salvadora de ninguém. Mas ela é a mãe do salvador de todos nós. E certamente, ela viu aquele menino crescer. Aliás, ela o gerou. Ela deu à luz. Ela amamentou. Ela viu as fases ali do crescimento desse Cristo. Enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem. E agora, já adulto, né? Nesse evento em particular, é que a gente pode aprender com ela sobre temor, ousadia, fé e obediência. Mas eu vou focar na obediência. Já que ninguém havia provado o vinho antes dele ser servido ao encarregado da festa. Ninguém sabia o que ia acontecer. Muito menos que o vinho iria acabar. Mas uma coisa Maria sabia. Algo extraordinário iria acontecer. Porque Jesus estava ali. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos. Não vivemos os milagres. Não acessamos um patamar maior diante de Deus. Porque nos falta perceber e obedecer que Jesus está presente. Para para pensar agora em onde você está. Em que eu tenho sido desobediente? Em que você tem sido desobediente à palavra de Deus? Toda vez que desobedecemos, nos afastamos de Deus. Toda vez que obedecemos, aproximamos-nos de Deus. Obedecer sempre envolverá riscos. De a gente mesmo não gostar, por exemplo. E na maioria das vezes, não temos dificuldade em saber a vontade de Deus. Se eu conheço a Bíblia, né? Mas nós temos dificuldades em obedecer. A Bíblia diz, não minta. Às vezes a gente tende a mentir. A Bíblia diz, tenha fé. E a gente tem dificuldade em ter fé. A Bíblia diz, ore. A gente tem dificuldade em orar. A Bíblia diz, leia a Bíblia. A gente tem dificuldade em ler. A Bíblia diz, tenha coragem. E a gente insiste muitas vezes em ficar medrosos. Você está vendo como falta obedecer? Obedeça a palavra. Isso que nós estamos fazendo agora aqui é para mim também. Eu preciso obedecer a palavra. A sua obediência é testada em tempos difíceis. A minha também. Entretanto, quando há ousadia em sermos obedientes, essa obediência pode colocar você em lugares que a sua fé ainda não chegou. Você vai experimentar algo novo por obedecer. Eu quero orar por mim e por você, para que sejamos obedientes à palavra. E viveremos algo diferente em Deus. Maria nos ensina. Obedeça. Vamos aprender com ela hoje. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, nos ensina a obediência. Nos ensina, Senhor, a vivermos esta obediência em Ti. Seja conosco neste momento, Senhor. E que a gente possa agora dizer não para nós mesmos e dizer sim para aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem você conhece que precisa receber esta mensagem, faça propaganda aqui do canal, envie para essa pessoa, peça para ela se inscrever, para que ela também seja abençoada, assim como você está sendo. Deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E, agora, deixa Deus te usar para abençoar uma vida. Em nome de Jesus. O que você gosta de saber? E aí, a gente precisa saber em mim. Obrigado.